Quero mil para tornar tudo real, ei Quatro bis para tá no modo chill, ei Mais um dia pra cuidar da family, ei Não há fim pra quem deseja ser rich, ei Quero mula, ei Quero too much, ei Quero too much, ei Muita culo, ei Quero mula, ei Quero too much, ei Quero too much, ei Muita culo, ei Olá pau mula, olá pau de mula Razão pela qual essas viram um-um Deus no comando quando niggas viram Judas O foco é no dinheiro e não nesses filhos da um-um Quando lanço barras de ouro, derretem, viram James O povo só grita golo, eu não posso perder no game Por isso estou no hustle, sempre aquela base Claro que me faço, porque tu não me fazes Babilônia, Babilônia La casa de papel tá na zona Sonhamos acordados em sonha E quem não acredita eu tá chebona Babilônia, Babilônia La casa de papel tá na zona Sonhamos acordados em sonha E quem não acredita eu tá chebona Quero mil para tornar tudo real Quatro pis para tá no modo tio Mais um dia pra cuidar da family Não há fim pra quem deseja ser rich Quero mula Quero too much Quero too much Muita gula Quero mula Quero too much Quero too much Muita gula Eu Também é uma deus Minhas conversas puxam mil Meu perfume já era mil Habilidades era um gym Work hard Sucesso é work hard Tudo só quem faz só depois é que vem gata We bless it We bless it Porque damos o dono da vida Faça a torraça Esqueça o que eu faço Prepara a tua ida O jogo com cash não é leve O jogo com cash não é breve Faça a torraça Esqueça o que eu faço Prepara a tua ida Quero mil para tornar tudo real Quatro pis para tá no modo tio Mais um dia pra cuidar da family Não há fim pra quem deseja ser rich Quero mula Quero too much Quero too much Muita gula Quero mula Quero too much Quero too much Muita gula Eu Eee 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 Eee